Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre cabelo, tudo sobre reconstrução capilar, se o cabelo tá ressecado, hidratado, como que a gente faz um tratamento em casa e também como que a gente faz o tratamento em casa gastando pouco. Então fiquem até o final desse vídeo pra vocês saberem todos os detalhes de como tratar realmente o seu cabelo em casa sem gastar muito dinheiro. Então não se esqueça de arrastar a telinha aqui pra cima, se inscreve aí no canal, se inscrevendo no canal você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu posto aqui e também compartilhem esse vídeo pra me ajudar, pra me motivar, continuo ajudando vocês falando sobre novidades de produtos, cosméticos, maquiagem e moda aqui embaixo também no meu Instagram pra vocês me seguirem lá. Me seguindo no Instagram vocês vão ficar sabendo de todas as novidades sobre moda, beleza e cabelo e tudo mais. Então roda a vinheta aí! Então vamos falar um pouquinho aqui sobre cabelo. Eu já fui loira e agora eu fiz uma transição pra morena, porque a minha raiz é realmente dessa cor, é um castanho mais médio pra escuro. E eu vou falar pra vocês como que eu, assim, estou recuperando o meu cabelo porque o loiro danificou demais. O loiro remove toda a queratina do cabelo, então ele danificou demais o meu cabelo. E vou falar pra vocês como que eu tô usando os produtinhos aí pra reconstruir, né, as fibras do cabelo, reconstruir o que foi tirado. Porque quando a gente pinta o cabelo de loiro, o nosso cabelo é removido toda a queratina e ele fica muito fraco e elástico. Então eu vou falar pra vocês quais os produtos eu uso no meu cabelo. Então eu ainda, assim, tô lutando pra ele voltar ao normal, porque meu cabelo não tá normal ainda, ele tá ressecado. E eu tenho que gastar uma graninha aí com os produtos. Então eu vou passar pra vocês um produto mais em conta, mais baratinho. E o dois tratamentos super top da Galáxia, tratamentos, assim, que são mais caros, mas que são usados em salão e que vai realmente deixar seu cabelo uma seda. Ele, tipo, desmaia o cabelo e fica o cabelo maravilhoso. Vou falar aqui no vídeo também como que vocês deixam o cabelo de vocês natural e modelado, né? Existem várias maneiras de deixar o cabelo natural e modelado pra vocês não ficarem escravas da chapinha, porque muitas vezes a gente fica escrava da chapinha, porque sem a chapinha nosso cabelo não modela e não fica modelado corretamente. Então logo mais eu faço um vídeo aí como deixar o cabelo modelado lindo e maravilhoso. Assim, uma dica que eu falo pra vocês que eu parei de usar, né, no dia a dia, que eu usava, gente, tipo, todo dia e meu cabelo começou a ficar detonado. É a chapinha. Então não usem a chapinha no dia a dia. E o secador também. Não usem no dia a dia. Tenta deixar o seu cabelo mais natural possível. Se você não aguenta deixar o seu cabelo natural, a gente pode até fazer uma química, por exemplo, progressiva ou é a plástica de fios, né, que faz. Só que assim, a plástica de fios e a progressiva é uma química, então ela vai danificar seu cabelo de qualquer maneira. Aquele momento que deixa o cabelo com brilho, o cabelo com movimento, é tudo fake, gente. Tudo por fora o que a gente vê. O por dentro, o cabelo fica detonado. Então quando ele volta na transição, fica aquela transição saindo a progressiva, o cabelo começa a cair, o cabelo começa a ficar mais fraco. Então tentem assumir o cabelo de vocês mais natural, né. Por exemplo, eu tô fazendo chapinha uma vez na semana. Então, assim, fica mais fácil de eu cuidar do meu cabelo e se eu precisar sair, eu uso o chapinha uma vez na semana, uma, duas vezes. Então é o máximo que eu tento usar e parei de ficar naquela loucura de todos os dias na chapinha, que faz muito mal pro cabelo da gente. Se você quer ter um cabelo saudável, tem que manter o mais natural possível com o tratamento. Então eu vou passar pra vocês aqui no vídeo um tratamento que chama Silicon Mix. É um tratamento com bambu. Então é um tratamento de reconstrução capilar. Se você tem um cabelo tingido, ou cabelo loiro, ou cabelo moreno, com química ou sem química, ele é um dos melhores, assim, shampoo e condicionador pra vocês usarem preço barato. Porque, assim, a máscara é 30 reais. E o shampoo, se eu não me engano, também é em torno de 35 reais. Mas aonde que você vai achar com esse valor? No mercado livre. Vocês conseguem achar o Silicon Mix. Eu vou passar aqui na telinha a foto dele, pra vocês não comprarem errado. Esse shampoo, ele é incrível. Shampoo e condicionador. Máscara. Uma dica que eu sigo o meu cabeleireiro e ele fala, agora no verão, gente, que a gente tá, tipo, usando e abusando de piscina, água com cloro, o sol também danifica o cabelo da gente, que ele acaba queimando aí o cabelo da gente. Vocês têm que usar a máscara, não o condicionador. Agora que vocês estão nessa transição aí de ficar toda hora indo na piscina, praia e viagens, né, que é no começo do ano que a gente acaba meio que abusando disso e o cloro acaba o cabelo da gente. Então o que vocês têm que fazer? Usar, eu vou passar aqui na telinha também, um protetor solar pro cabelo. Então ele protege dos raios UV e UVB. O cabelo também precisa de protetor solar, se você ficar exposta muito ao sol. Então usem e abusem desse produtinho que eu vou passar aqui, pra vocês usarem. Usarem e protegerem o seu cabelo. Então, gente, esse foi o produtinho baratinho, que eu falei pra vocês, pra vocês usarem no dia a dia. Então, lavem o cabelo, pelo menos, um dia sim, um dia não, se você não aguenta mesmo. Mas os especialistas, dermatologistas, falam pra gente lavar uma vez na semana. Eu não consigo lavar o cabelo, tipo, só uma vez na semana. De jeito nenhum, não consigo. Então, eu lavo um dia sim, um dia não. E às vezes eu lavo, acabo lavando todos os dias. Tem hora que, quando tá muito calor, a gente não aguenta, né? E acaba lavando o cabelo todos os dias. Mas não faz bem pro cabelo da gente. O cabelo acaba ficando danificado, ressecado. E acaba secando as pontinhas aí. E danificando bastante. Então, evitem fazer isso que eu faço, por exemplo. Que meu cabelo tá caindo muito e eu tenho que parar de fazer isso. Então, fica a dica aí também, de lavar o cabelo dia sim, um dia não. Vocês podem... O que que vocês fazem? Ah, eu tenho cabelo muito oleoso. Então, vocês vão pegar um shampoo a seco. Usando o shampoo a seco, tem um da Lynn Stafford, que é maravilhoso. Eu vou passar aqui na telinha pra vocês. E também, se vocês não tiverem condições de comprar esse da Lynn Stafford, tenta comprar. Eu, se não me engano, chamo a renda. Eu acho que é 20 reais aí na perfumaria. Tenta usar o da renda, que é mais baratinho mesmo. Pra vocês manterem o cabelo de vocês com mais movimento. Sem aquele aspecto oleoso, cabelo sujo. Que eu odeio ficar com esse aspecto no cabelo. Eu acho que mulher que mantém o cabelo assim, fica com um aspecto de porco, né? Tipo, parece... Parece que você tá suja. É muito feio. Então, evitem ficar com o cabelo muito oleoso. Então, usem esse shampoo a seco, que eu super recomendo vocês. Vou passar aqui na telinha, então, o produtinho da Vela, que é um tratamento de reconstrução capilar. Eu fiquei... Aprendi a usar esse shampoo, porque a Beleza na Web me mandou de brinde quando eu comprei o shampoo da Sanciense. Então, se eu não me engano, pronuncia assim. Eu vou passar aqui pra vocês também, esse shampoozinho da Sanciense. O roxinho. E tem o vermelho, que é pra cabelo danificar. Aqui na telinha, dois produtos. O roxinho, que é pra reconstrução capilar. E se o cabelo tá muito danificado, usa o vermelho. Usei da última vez, esse shampoo da Sanciense, o vermelho lá no meu salão, que eu faço no meu cabeleireiro. Eles usaram o meu cabelo e ficou maravilhoso. E agora eu tenho que manter a reconstrução capilar que eu fiz. No meu cabelo, agora que eu tirei a química, ele tá crescendo muito mais rápido. Se você quer que seu cabelo cresce mais rápido, fica forte e com bastante volume saudável, vocês não usem química no cabelo. Tenta deixar o mais natural possível. Que é o que eu estou fazendo no momento. Eu fiquei em torno aí de quase seis anos e meio, sete anos, com um loiro no cabelo e muita química. E aconteceu que ele ficou mais curto, né? Eu acabei cortando ele, mas... Agora eu vou deixar ele natural pra ver se ele cresce. Ele tá crescendo muito mais rápido do que ele crescia antes. Porque assim, a química vai comendo a ponta do cabelo. Então o seu cabelo não fica forte pra crescer. Se você gosta de cabelão, então deixa ele mais natural possível aí. Então gente, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Vocês seguindo essas dicas que eu tô falando aqui nesse vídeo, vocês vão ter o cabelo de vocês, sim, saudável. Se você tá com muita dificuldade pro seu cabelo crescer e ter força, vai na sua dermatologista, pegue um remedinho, uma vitamina, pra você ter mais força no cabelo. E às vezes também, a alimentação conta demais, gente. Então se você não tá se alimentando bem, não tá também comendo verdura, fruta, você vai ficar sem vitamina no seu corpo e seu cabelo vai ficar danificado também. Então conta tanto com a alimentação, quanto os tratamentos diários que a gente precisa fazer no cabelo da gente. Então fica essa super dica pra vocês. Quero super ajudar vocês sempre aqui no meu canal. Se inscreva no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Se inscrevendo, você vai me ajudar a conseguir chegar nesse um milhão, rumo a um milhão. E indique pras suas amigas. Você vê a sua amiga aí com o cabelo mega oleoso, aquela sua amiga que fica com cara de porca, de mulher que não se cuida. Envia meus vídeos pra motivar suas amigas, que eu adoro ver minhas amigas lindas e maravilhosas. Às vezes, até com uma pessoa que esteja com astral lá embaixo. Manda meus vídeos também, pra poder motivar toda essa mulherada que eu quero ver essas mulheres aí do Brasil, lindas e maravilhosas. Então, indiquem meu vídeo pras amigas e amigos. Eu vou colocar aqui embaixo também meu Instagram pra vocês me seguirem lá. Eu quero vocês grudadinhos assim comigo, me acompanhando em todos os dias. E se vocês quiserem também alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida que vocês precisem e querem que eu falo, com certeza eu vou ajudar vocês e vou fazer. Muito obrigada, gente, por ter ficado no vídeo até o final. E um beijo até o próximo vídeo.